Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichos, e esse é o vídeo onde eu conto pra vocês tudo o que eu li durante o mês, né, nesse caso durante o mês de dezembro de 2020, o que eu li aí no último mês do ano, eu li bastante coisa, e se você gostar desse vídeo aqui, eu já peço que você clique em gostei ali embaixo, pra que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas, que ele recomende pra mais pessoas, e que você também se inscreva no canal, clique no botão inscreva-se e ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. O primeiro livro que eu li em dezembro foi Nosso Último Verão, da Thaís Bergman. A Thaís Bergman é youtuber também, ela fez várias lives aqui no canal comigo, eu fiz várias lives lá no canal dela, vou deixar o canal dela ali em cima nos cards pra vocês conhecerem, se vocês não conhecem ainda. A Thaís tem um canal maravilhoso, ela é uma pessoa muito engraçada, muito divertida, e o livro dela não poderia ser diferente, né, é um livro que se passa no verão, então é ótimo pra vocês lerem agora, aproveitar de repente a maratona literária que tá rolando, pra vocês lerem esse livro. Ele tá disponível no Kingdom Unlimited, então, né, quem já assina o Kingdom Unlimited pode ler de graça, e esse livro é um romance adolescente, que fala sobre assuntos bem legais, bem importantes, é um livro que tem bastante representatividade, representatividade LGBT, representatividade racial também, e basicamente é um romance entre a Lucy e o seu vizinho, quando ela vai passar as férias na Lagoa, né, as férias de verão lá, e ela começa a ter aulas de direção, de moto com ele, e é muito divertido como esse romance se inicia, como o romance acontece, que é aquele negócio meio haste to love, sabe, que primeiro eles não se bicam muito, depois eles começam a se gostar, então é aquele tipo de coisa que eu amo muito, e a forma como a Thaís escreveu esse livro deixou tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, a escrita dela é incrível, é aquela escrita bem redondinha, o livro inteiro tem uma história bem intrínseca, tem uma história com bastante coerência, com bastante coesão, então tudo faz muito sentido ali, todas as coisas que são apontadas no livro, as coisas são resolvidas, são bem desenvolvidas, os personagens são muito legais, são muito reais, eu gostei muito da Lucy, a protagonista, eu me identifiquei muito com ela, em muitos momentos até, em alguns momentos de birra dela, alguns momentos que ela é meio mimada, alguns momentos que ela é meio chata, eu me identifiquei com as atitudes que ela tem, gostei muito do pai dela também, de toda a relação que ele tem durante o livro, de toda a relação que ele tem com ela, a relação dos amigos dela, de todo esse pessoal que tá ali na Lagoa, então é aquela vibe bem adolescente, aquela vibe de série teen que a gente ama, né, uma coisa bem Netflix, inclusive, queria muito que esse livro fosse adaptado pra Netflix, foi uma leitura, assim, que eu dei 5 estrelas e eu favoritei, porque como eu me senti lendo esse livro, foi maravilhoso, deu uma sensação de nostalgia, de verão, de praia, de infância, sabe, de adolescência, foi simplesmente maravilhoso, gente, sério, leia O Nosso Último Verão, porque esse livro é incrível e, assim, o melhor de tudo dele mesmo é a escrita da Thaís, porque é uma escrita muito maravilhosa, muito gostosa de ler, muito divertida, ah, gente, eu fiquei encantado com essa leitura. Depois eu li O Terrível Encanto, que é o primeiro livro da série Wicked Lovely, da Melissa Marr, esse livro, ele se passa com seres encantados, né, com o reino das fadas, assim como os livros da minha autora favorita, né, da Holly Black, foi muito legal ler isso daqui, apesar de ele ser o primeiro de uma série de 5 livros, ele tem começo, meio e fim, e os próximos livros, cada um parece que tem uma protagonista e tal, e são histórias independentes, então se você tiver vontade de ler um livro de fadas, um livro único desse universo, é muito legal, ele é uma fantasia urbana, onde a Slim, a protagonista, ela tem a visão, ela consegue enxergar os seres encantados, só que ela tem 3 regras desde que ela é criança, né, regras que a avó dela colocou, que ela não pode falar com os seres encantados, que ela não pode fazer com que eles percebam que ela consegue ver eles, até o momento em que eles percebem e muitas coisas começam a acontecer, muitas descobertas começam a acontecer, tem um ser encantado que tá super interessado nela, e a gente não entende muito bem o porquê, tem toda a questão de ele querer um destino pra Slim, né, um destino pra essa protagonista, e a gente tem toda a monarquia do Reino das Fadas com Rei do Inverno, Rainha do Inverno, Rei da Primavera, enfim, Rei do Verão, nossa, é maravilhoso a construção desse mundo, a construção desse universo cheio de mistério, é um livro curtinho também, bem rapidinho de ler, eu amei demais, achei muito, muito bom, só o começo dele que é um pouco lento, assim, até você entender o que tá acontecendo, entender toda a mecânica desse universo, mas quando você entende, ele se torna muito legal e eu recomendo demais. Continuando a falar de Universo de Fadas, eu li A Rainha do Nada, que é o último livro da trilogia O Povo do Ar, da Holly Black, minha autora favorita, tão amada, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa trilogia, uma parte com spoilers e uma parte sem spoilers, então vão lá assistir, o link tá ali em cima nos cards, e essa conclusão da trilogia pra mim foi maravilhosa, eu gostei de como a autora fechou tudo aqui, eu gostei de tudo que aconteceu, eu acho que é um livro muito rápido, ele é bem curtinho, ele tem 294 páginas, olha, eu gostei muito de como as coisas se desenvolveram aqui, gostei muito de como a autora resolveu todas as questões aqui, de como ela fechou todas as pontinhas, e como foi incrível ler isso daqui, como eu consegui me sentir vingado em alguns momentos por alguns personagens odiosos, e eu surtei demais lendo esse livro, eu acho que eu li ele de um dia pro outro, se eu não me engano, de tão viciado que eu tava, recomendo demais, demais, demais essa trilogia, gente, pra mim é uma das melhores coisas da Holly Black. O próximo livro que eu li foi o Teto para Dois, que foi o livro da leitura conjunta do meu projetinho do Catarse, no mês de dezembro, né, então os apoiadores do Catarse escolheram esse livro aqui pra gente ler, pra gente fazer a live de discussão, inclusive a live de discussão foi maravilhosa, foi muito divertida, pra quem não sabe, o Catarse é uma plataforma de financiamento, né, uma plataforma onde você pode apoiar financeiramente produtores de conteúdo que você gosta, e você recebe algumas recompensas, né, uma das recompensas é ter essa leitura conjunta com essa live de discussão, enfim, se você quiser conhecer mais, é catarse.me barra luckfishels, o link também tá ali embaixo na descrição, e gente, esse livro aqui, meu Deus, que livro bom, foi mais um livro que eu dei 5 estrelas, que eu favoritei, ele é um romance que trata de assuntos muito legais e muito importantes, a gente tem como principal foco ali o romance entre a protagonista, a Tiff, e o Leão, eles começam a dividir um apartamento, que é do Leão, quando ele coloca o apartamento dele pra alugar, só que eles dividem em horários diferentes, eles começam a deixar alguns bilhetinhos pela casa, um pro outro, e a partir daí começa a desenvolver um interesse romântico sobre eles. O Leão, ele tem algumas coisas na vida dele, o trabalho dele é muito importante pra ele, ele trabalha em uma casa de repouso, e ele consegue ser uma pessoa incrível, ele tenta ajudar muito esse pessoal da casa de repouso, ele sai numa missão, assim, pra ajudar um senhorzinho que já há muito tempo não vê, assim, o amor da vida dele, e, ai, gente, é muito fofo tudo desse livro, sério, é muito, muito fofo. E ao mesmo tempo, a gente tem um lado onde o irmão do Leão tá na prisão, e ele diz que ele é inocente, a gente fica naquela luta pra saber se ele realmente é inocente, se ele vai ser inocentado desse crime que ele disse que ele não cometeu, e tem toda essa questão da confiança que é colocada aqui nesse livro. E do lado da Tiff, ela saiu de um relacionamento abusivo com o Justin, que é o ex-namorado dela, e ela não percebe que ela tava num relacionamento abusivo, então tem toda essa construção pra ela entender, pra ela aceitar isso que ela viveu, e pra ela se abrir pra um novo romance, pra um novo relacionamento, e é tudo muito lindo, muito bem construído aqui, que apesar de ele ter essas cargas dramáticas, essas coisas importantes que a autora trata, ele é um livro muito, muito engraçado, principalmente a Tiff, ela é maravilhosa, sério, gente, ela é a personagem mais divertida, sim, que eu li nos últimos anos, e eu amei, amei, amei demais esse livro. Minha próxima leitura foi Com Amor, Crickwood, que é um livro finíssimo, que é do universo de Simon, né, do Simonverse, e esse é um livro onde os personagens que a gente já conhece se remetem com o e-mail, então ele passa mais ou menos um ano por ali, ele passa datas festivas entre os personagens, então são acontecimentos que eles vivenciam juntos, separados, então eles vão conversando, se remetendo por e-mail, e eu achei esse livro bem desnecessário, assim, não vi muito propósito nele, é só isso, e-mail mesmo, é só essa troca de e-mail, foi um livro que eu acabei dando duas estrelinhas só, porque realmente eu não senti que acrescentou em nada, não teve nenhuma importância, assim, não teve nenhuma revelação, nenhuma informação que eu pensasse, poxa, nossa, foi muito importante ter isso daqui por tal motivo. Pra mim não teve muito, não curti muito esse livro, mas continuo querendo ler os outros livros do Simonverse, pra mim falta ler Lia Fora de Sintonia, e acho que só, se não me engano. Outro livro que eu li e que foi maravilhoso, foi O Príncipe e a Costureira, que é uma graphic novel, né, é uma graphic novel maravilhosa, e, gente, eu dei cinco estrelas pra esse livro, eu amei demais, demais, demais. Nesse livro aqui, a gente tem esse príncipe, que ele contrata uma costureira, e essa costureira é meio que um segredo, porque ninguém sabe que ele gosta de se vestir de mulher, que ele gosta de vestir vestido, sabe? Então, a gente tem uma coisa muito tocante aqui, muito legal, muito profunda, tem a relação do príncipe com o rei, com a rainha, com a própria costureira, há coisas que ele submete a ela, a amizade dos dois, sabe? Então, é muito lindo, muito emocionante, eu dei cinco estrelas pra esse quadrinho. Gente, sério, se vocês tiverem oportunidade, leiam O Príncipe e a Costureira, porque é muito maravilhoso. A próxima leitura que eu vou falar, vai ser um pouquinho polêmica, foi O Retrato de Dorian Gray. Esse foi um dos livros, assim, que não funcionaram pra mim, realmente, eu acho que é um dos livros que eu menos gostei do que eu li até hoje na minha vida. Eu dei uma estrelinha pra esse livro, eu não gostei de nenhum personagem, eu não gostei da história, não gostei da narrativa, eu achei tudo muito sem sentido, sabe? Eu entendo toda a crítica social que o livro traz, toda a questão de crítica, a adoração, a beleza, né? A coisas fúteis e tal, mas eu achei os personagens extremamente sem graça, totalmente fúteis, sem sentido nenhum, eu realmente não consegui gostar desse livro, e eu fiquei muito, muito triste por isso, porque eu queria muito ter amado esse livro. No começo, eu pensei, poxa, eu vou amar essa leitura, vai ser uma leitura super diferente, que eu vou adorar e tal, mas realmente não funcionou pra mim, infelizmente, gente, por favor, não me apedrejem, realmente não gostei, não funcionou pra mim. Mas se você não leu ainda, Dorian Gray, leia. Eu li a versão não censurada, né? A versão meio que original, e eu pretendo, no futuro, fazer uma releitura desse livro, e aí eu vou ler a versão censurada, pra ver as diferenças também. Enfim, realmente não funcionou pra mim. Depois eu li A Luva de Cobre, que foi o segundo livro da série Magisterium, da Cassandra Clare com a Holly Black, e eu tinha lido o primeiro livro, há muito, muito tempo, e eu tive que ver alguns resumos e tal, algumas resenhas, pra relembrar um pouco de alguns detalhes da história, mas no geral, consegui lembrar bem. Eu gostei desse livro, eu dei, eu acho que 3 estrelas e meia pra ele, se eu não me engano, só que eu achei que ele começou a ficar muito bobo, e meio repetitivo, tem coisas aqui que eu já vi em muitos outros livros, então ele é uma continuação, né? É um livro que se passa numa escola de magia, com alguns perigos e tal, pessoas querendo matar protagonistas, enfim, nada assim de muito novo, mas eu gostei de muitas coisas aqui também, assim, gostei muito desse sistema de magia, desse universo do Magisterium, né? Desse colégio, como são as coisas lá dentro, né? Como os personagens vivem no subterrâneo, em cavernas ali, é muito doido isso, e como eles trabalham com os elementos da natureza, né? Como eles fazem isso a favor deles, pra fazer magia, enfim, isso é bem legal. É um livro que eu gostei, é uma série que eu tô continuando, vou ler até o final, e depois eu vou trazer uma resenha pra vocês, geral ali, da série inteira. E por fim, a minha última leitura do mês de dezembro, minha última leitura do ano, Kingdom Unlimited, foi o livro Poeira Lunar, do Arthur C. Clarke. Esse é um livro de ficção científica, e no começo eu achei que eu não ia gostar do livro, porque eu não tava entendendo muito bem, assim, mas depois quando eu comecei a entender, claro que eu não entendi 100% do livro, tem algumas coisas meio técnicas de física, umas coisas meio nuclear ali, que a gente boia um pouco, umas coisas meio mecânicas de construção de nave, de construção de coisas de resgate, enfim, que eu não entendi muito bem, mas mesmo assim eu gostei muito do livro, eu dei quatro estrelas pra ele. Basicamente, esse livro se passa num futuro, onde a gente faz turismo na lua. Então tem um ônibus espacial, que é o Selene, e ele faz um turismo ali pela lua, pelo Mar da Sede, que eles chamam, que na verdade é um mar que é feito de areia, uma poeira lunar lá da lua, por isso que o nome do livro é Poeira Lunar, e esse ônibus ele afunda, simplesmente afunda ali, e os personagens vão ser resgatados, eles estão pra ser resgatados ali, vão ser descobertos, porque esse ônibus manda de hora em hora, alertas lá pra central, pra mostrar a posição que ele tá, enfim, tem toda uma segurança ali, e o livro inteiro é basicamente esse resgate, eles indo pro local, os cientistas indo lá, tentando ver formas de resgatar os personagens, aí tem a questão de eles terem oxigênio lá dentro, terem comida, terem água, do calor lá dentro, de resfriar aquilo lá, de coisas que podem estar a ponto de explodir, enfim, é um livro que ele trouxe até um pouco de ansiedade assim, pra mim, mas é muito legal ver como essa ficção científica, foi uma coisa tão diferente pra mim, que eu gostei tanto, foi um livro que eu realmente achei muito massa, se você tá procurando um livro pra ler de ficção científica, que não seja muito difícil de entender, essa é uma dica muito, muito boa. E me conta ali nos comentários o que você leu em dezembro, quais foram as melhores leituras do ano de vocês, me conta ali que eu quero muito saber, e não se esqueça de clicar em gostei nesse vídeo, pra ajudar com que o YouTube divulgue ele pra mais pessoas, pra que ele apareça na aba de recomendados de mais pessoas, quando elas entrarem no YouTube, e não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, clique no botão inscreva-se, e ative o sininho pra receber as notificações, quando eu postar vídeo novo. E se você se interessou por algum desses livros que eu mencionei aqui, eu vou deixar os meus links da Amazon ali embaixo, caso vocês queiram comprar algum desses livros, ou se vocês quiserem comprar qualquer coisa na Amazon, qualquer produto de qualquer departamento, comprando pelo meu link, vocês me ajudam demais, 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 porque eu vou ganhar uma pequena comissão, e isso faz muita, muita diferença pra mim. E se você também quiser me ajudar, me apoiar de uma forma financeira, de uma forma mais profunda, você pode me apoiar lá no Catarse, catarse.me.luckfishels. É um projetinho onde a gente tem vários benefícios pros apoiadores, tem leitura conjunta, tem freebies, tem grupinho no Telegram, vídeo antecipado, enfim, vários conteúdos exclusivos, então não deixe de conhecer o meu projetinho do Catarse, o link tá aqui na tela, e também lá embaixo na descrição do vídeo. E pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal, pra conversar de uma forma mais pessoal, mais próxima comigo, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter, eu tô sempre bem ativo por lá, tô sempre postando, então não deixem de me acompanhar por lá também. Essas foram as minhas leituras, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e que a gente se veja no próximo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto